Propósito definido e autodisciplina. O que essas duas palavras têm em comum e podem te ajudar? Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Livros em Prática. Eu me chamo Lidia e é um prazer imenso ter você aqui. Antes de começar o vídeo já não esqueça de deixar o seu like aí. Bora lá então começar a continuar essa entrevista com o diabo que já começa assim ó. Conte um estudo que sabe sobre o princípio do propósito definido. Eu posso sem sombra de dúvida também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. O princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou é algo que pode ser adquirido? Todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não utilizam nem tomam consciência de sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente por meio de uma política pela qual a pessoa adota como um guia para todos os assuntos da vida. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas por meio da indefinição e da alienação. Já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de homens de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita, antes de tudo, os seus pais. Aí então, ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no subconsciente como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de medo de mim, e todos eles expressam de uma forma ou outra, esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança por seus pais. Essas duas formas negativas de imitação ficam armazenadas no subconsciente, de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação a limitar a sua força do pensamento, preenchendo a sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento, que destraem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, me ospeto na mente dessa criança e a induzo a alienar-se, até que eu tenha total controle sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Me fale, qual é o mais apto para ser bem sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Planos fracos têm o meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação contínua na busca por um propósito definido pode tornar-se bem sucedido mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósito mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo sucesso, não importa o quão fraco o plano possa parecer. Possa ser, desculpa. A maior diferença entre um plano forte e um fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Hum, tem aqui uma pergunta bem interessante. As pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever, o que acaba sendo impraticável para elas tirar da vida o que elas mais querem? Dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa tem tempo e energia extras que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros. Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais que lideram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade? De forma alguma, é exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam ao invés de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os pais satisfazer às suas crianças, em vez de forçá-las a procurar e ganhar conhecimento. Falemos agora sobre o segundo princípio, a autodisciplina. A que tipo de preparação uma pessoa deve submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? A pessoa deve ter o domínio sobre si mesma. Esse é o segundo dos sete princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser de outras. A falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível da indefinição. Onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma? Dominando os três apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Os três apetites são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Exemplifique em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos. Pega o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso. Elas colocam em seus estômagos tanto a quantidade quanto a combinações de comida, que a química do corpo somente consegue descartar, convertendo a comida em toxinas venenosas. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável, e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. A auto-intoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima, então, fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e inquieta. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores das cidades não são o lugar mais agradável quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal quando está sobrecarregado ou constipado. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer, mas as coisas são como são, e nesse caso, conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa auto-intoxicação. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho, porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Imagine, se a sua imaginação não consegue chegar a tal ponto, como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito, com o seu sistema intestinal com uma quantidade tal de veneno suficiente para matar 100 pessoas se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea. Agora me fale sobre o sexo. Me diga-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer se for dominada e transmutada. O sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, por meio da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve melhor do que qualquer coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo, mantendo-o funcionando apropriadamente. Ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida. Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés. Ele fornece as qualidades necessárias para lutar sobre quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ele faz vencedores e não perdedores. Conte-me agora sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com a autodisciplina. O hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos mais destrutivos. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar, em vez de procurar pelos fatos. No momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos. O hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente gafanhoto. É aquela mente que pula de uma coisa para outra, mas nunca chega a lugar nenhum. E claro, o descuido na expressão de opiniões que não são baseadas em fatos leva ao hábito da alienação. A partir desse ponto, é somente um passo ou dois até que se estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico, que por sua vez, automaticamente iniba o pensamento com exatidão. Por que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas? Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo um modo de expressar egocentrismo e vaidade. O hábito da autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo por trás do hábito é atrair a atenção de outros e impressioná-los favoravelmente. Na verdade, ele tem justamente o efeito contrário. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis. Gente, bom, aqui foi um trecho, acho que esse aqui vai ser o maior vídeo que vai ter. Mas a gente aprendeu hoje o quê? Como o propósito definido ou a falta dele pode acabar te alienando e o que a autodisciplina tem a ver com isso. Então, a tarefa de hoje, é óbvio, é definir. Você já tem um propósito definido? Você está seguindo? Você é autodisciplinado ou autodisciplinada? Ou você sofre com um desses três itens que eu falei? Que é a comida, o sexo ou as expressões... Como é que ele falou com aqui? Ou opiniões imprecisas. Ok? Bora lá fazer essa reflexão. Bora ser dessa alienação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito. Até o próximo e último vídeo da qual eu falarei, da qual nós teremos essa entrevista com o diabo, tá bom? Beijo no seu coração. Tchau!